Olá, meu nome é Cristiano Marcel, professor de matemática. Hoje vamos resolver essa questão lindíssima que fala sobre geometria plana, onde ele tem um ângulo de 135 graus, não sei se você notou, os pontos A, P e C não são pontos colineares, não pertencem à mesma reta. Temos um ângulo B, que é um ângulo reto, e além disso temos um ângulo de 30, e ele quer saber qual é o segmento que vai de B até P, o segmento PB ou BP, como você queira. Mas antes, vai lá, por favor, ajuda o nosso canal a crescer, inscreva-se no canal, dê aquele like, senta o dedo no like, pois já dá uma ajuda da Nela, faça um comentário sobre o vídeo, se o vídeo está bom, se o vídeo está ruim, o que você achou, o que você não achou, qual é a solução diferente que você daria para essa questão, tudo para que possamos enganjar aí no YouTube e espalhar matemática de qualidade pelo Brasil inteiro. A gente agradece de coração mesmo, mas vamos à resolução. Na resolução eu vou colocar aqui o seguinte, eu vou pegar aqui uma reta, digamos, uma reta que vai pegar aqui de P até esse segmento aqui, sabe, esse segmento que vai aqui de P até, de forma perpendicular, claro, esse segmento que vai aqui até o segmento AP. Deixa eu colocar aqui um ângulo de 90 aqui para ficar melhor ainda, tá bom? Show de bola, até aí tudo tranquilo. Agora, entendo o que eu vou fazer, deixa eu diminuir um pouco só a figura, opa, aumentei, só diminui um pouco mais a figura, tá bom. Agora eu vou pegar em outra cor e vou dizer que esse ângulo aqui tem a medida de 45 graus, esse ângulo aqui, ó. Ué, mas Cristiano, como é que você define com tanta certeza que esse ângulo tem 45 graus? Porque tudo isso aqui trata-se, na realidade, de um ângulo de meia volta, né, um ângulo raso, um ângulo que tem 180 graus. Quando eu digo que aqui já tem 135 graus, então eu posso afirmar que esse ângulo aqui, vou botar uma setinha para cá, ó, ele tem um total de 45 graus, que é o que falta para chegar a 180. Então vamos botar aqui, ó, 45 graus, tudo bem. Se esse ângulo é 90, 45, o outro também tem que ser 45, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo tem sempre que dar 180. 90 mais 45 dá 135. Para chegar a 180, falta 45. Então esse triângulo é chamado de triângulo retângulo isósceles. Ou seja, ele tem um ângulo de 90, claro, e tem dois ângulos iguais a 45 e por isso tem dois lados congruentes. E esses lados são os catetos que eu estou colocando de azul aqui. Existe uma propriedade para esse triângulo. Vou colocar aqui nesse canto aqui para você, ó. Ó, botar para cá e para cá. A questão não tem nada de difícil, tá? Não tem absolutamente nada de difícil. Coloquei ali um ângulo de 90, esse ângulo não ficou muito bom, deixa eu colocar um ângulo um pouco menor, melhor, perdão. Então está aqui, ó. Cristiano, mas e daí? Você fez o triângulo, triângulo retângulo, isósceles. Mas e daí? E daí que, repito, ele tem uma propriedade que eu vou colocar até de outra cor aqui, ó. Quando esse ângulo aqui é um ângulo de 90, esse ângulo aqui é 45 e esse ângulo é 45, esse cateto é igual a esse cateto. E se eu chamar esse cateto, por exemplo, de A, esse cateto também vai medir A, porque os catetos são congruentes, e a hipotenusa dele vai valer A que multiplica a raiz de 2, cara. Esse é o grande lance do triângulo retângulo isósceles. O triângulo retângulo isósceles tem esse ângulo aqui de 45 graus, o outro também é 45 graus, sabe? Daqui de cima também vai ser 45 graus, 90. E esses dois catetos que são iguais a A, por exemplo, a hipotenusa vai valer A raiz de 2. Espera aí, Cristiano. Então, supondo que esse cateto valha 7. 7, 7 raiz de 2. Cristiano, se isso aqui vale 8, aqui vale 8 e aqui vale 8, raiz de 2. É isso, cara. Esse é o grande lance do triângulo retângulo isósceles. Se você... Ah, Cristiano, mas eu sei o seno de 45. Ótimo, melhor ainda. Não sei se melhor ainda, mas dá certo também. O grande lance é que isso aqui ajuda muito a sua vida, porque no problema aqui, não sei se você já notou, ele diz que a P está valendo 4 raiz de 2. Se a P está valendo 4 raiz de 2, como ele disse aqui, deixa eu botar uma outra cor aqui, uma cor, sei lá, essa cor aqui, que eu sou meio daltônico, mas... Aqui, se ele está dizendo que isso aqui está valendo 4 raiz de 2, se a hipotenusa desse triângulo retângulo isósceles vale 4 raiz de 2, implica dizer que esse pedaço aqui, ó, também está valendo 4, assim como o outro também. Ah, por que, Cristiano? Porque isso aqui vale 4, e aqui vale 4, convenhamos, essa hipotenusa tem que valer 4 raiz de 2, assim como aconteceu aqui, está vendo? Assim como aconteceu nessa propriedade do triângulo retângulo isósceles. Show? Então, aqui é 4 raiz de 2? É, então aqui tem que valer 4 e 4, para ficar 4, 4, e a hipotenusa é 4 raiz de 2. Isso já vai facilitar muito a sua vida na hora da resolução de uma questão, seja lá da sua prova, do seu concurso, seja lá onde for. Isso vai agilizar, se não é pouco, não é muita coisa. Um outro triângulo que a gente vai comentar aqui, a gente sempre comenta, né, cara, parece que eu me torno repetitivo, e às vezes sou o mesmo, porque é interessante a repetição levar você a, a exatidão das coisas, né, a carinha é uma resolução um pouco mais rápida, e o aprendizado melhor, claro, lógico, não tenha dúvida, né? Então, se eu coloco aqui um triângulo retângulo, e esse triângulo retângulo, ele tem uma, os lados cujas medidas estão os ângulos, deixa eu botar melhor assim, os ângulos, cujas medidas são essas daqui, aqui tá, opa, deixa eu botar aqui um, esse ângulo reto ficou feio, né, gente? Para o esquerdo, vamos botar um ângulo melhorzinho, agora sim. Então, deixa eu colocar aqui, ó, esse ângulo aqui tá valendo 30 graus, 90 graus, e esse ângulo tá valendo 60 graus. Repita, eu sempre falo isso, aqui no Rio de Janeiro, a gente costuma chamar isso de triângulo egípcio, né, em muitos estados isso não chama, chama apenas de triângulo 30, 60, 90, não tem problema nenhum, tá? Mas, qual é a grande propriedade desse triângulo? A grande propriedade desse triângulo é que, sempre que o cateto oposto ao ângulo de 30, se eu digo para você que ele vale A, a hipotenusa vale 2A, ele sempre vale a metade da hipotenusa, sério, Cristiano, sério, sério, o cateto oposto ao ângulo de 30, vai sempre valer a metade da hipotenusa, então, se aqui vale 7, 30, 60, 90, 7 oposto ao ângulo de 30, se esse aqui vale 7, obrigatoriamente, esse aqui tem que valer quanto? O dobro, ou seja, 14, Cristiano, isso é sempre? Isso é sempre, sempre, e outra coisa, cara, oposto ao ângulo de 60, eu nem sei se a gente vai precisar disso, vale a metade da hipotenusa, vezes a raiz de 3, esse é o que nós chamamos de triângulo egípcio, aqui no Rio de Janeiro, sempre comento isso, sempre penso para colocar aí nos comentários, se no seu estado, também usa-se o nome triângulo egípcio, mas o triângulo de catetos, perdão, de ângulos internos, 30 graus, 60 graus e 90 graus, tem sempre essa característica, e, repito, é bom você saber isso, para os seus problemas de geometria saírem rápido, sabe? Mas vamos lá à resolução, vamos continuar, depois de falar sobre esse outro triângulo, que é igualmente importante, ao 45, 45, e 90, então vamos lá, feito isso, eu vou pegar aqui, deixa eu chegar minha mesa digitalizadora um pouco para cá, feito isso, eu vou pegar aqui, e vou traçar essa reta para cá, note que o problema não está nem aí com a proporção, sério, não está nem aí, o problema fez o desenho lá e não está nem aí, a proporção, ele não está nem aí com isso, sabe por que eu estou dizendo isso? vamos lá, ele diz para a gente, que PC está valendo 6, então esse segmento aqui está valendo 6, de P até C, tudo isso está valendo 6, ele que falou, está lá no enunciado, se ele está valendo 6, e esse ângulo aqui é um ângulo de 90, o outro de 30, deixa eu botar um pouquinho mais para cá, 90 de um lado, 90 para o outro, que não tem mínimo problema, se esse ângulo é um ângulo de 30 graus, esse ângulo aqui vai ter que ser um ângulo de quantos graus? Pô, Cristiano, esse ângulo aqui vai ter que ser um ângulo de 90 graus, então eu vou botar aqui, 90, desculpa, de 60 graus, porque 30, 60, 90, com toda certeza, é, beleza, show de bola, mas e daí, e daí que esse cateto vai valer a metade da hipotenusa, assim como esse aqui, está vendo, esse aqui vale a metade da hipotenusa, então ali é a mesma coisa, se ele está valendo 6, a metade da hipotenusa é 3, agora ficou muito fácil essa questão, sabe, muito fácil, sobretudo para você que conhece o teorema de Pitágoras bem, e conhece o triângulo pitagórico, aí você já fala, pô, está ridículo o que chama, e agora, depois dessa, é fácil demais resolver essa questão, deixa eu botar aqui da cor verde aqui, um pouco mais, mais, um pouco, uma cor distinta, das que eu coloquei até agora, aqui, ele quer saber a medida de BP, essa é a medida que ele quer saber, então vamos chamar essa medida aqui de, a prova de Antônio de X, se esse pedaço aqui está valendo 3, esse pedaço de cima está valendo 4, esse aqui de baixo também está valendo 4, que triângulo é esse? pô, Cristiano, esse triângulo eu conheço, é o 3, 4, 5, já achou o valor de X, mas vamos supor que você nem o triângulo retângulo 3, 4, 5 conhecia, ou esqueceu, pode acontecer, ninguém tem que ser o cracão da matemática, está com tudo na cabeça, X ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, o teorema de Pitágoras que eu estou usando, o quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos, aqui é 9, e 4 ao quadrado é 16, fazendo uma setinha para cá, para a gente continuar o cálculo aqui do lado, nós vamos ter então que X ao quadrado é igual a 9 mais 16, que é 25, e se X ao quadrado é igual a 25, senhores, X, o número positivo, já que estamos falando de segmento, que elevado ao quadrado vai dar 25, é o 5, e essa é a nossa resposta, X é igual a 5, matou a questão, uma questão simples, não é uma questão difícil, nada é questão do outro mundo, nada disso, o canal também não tem só questões muito difíceis, a gente vai colocar questões aqui de geometria, que posso te ajudar no seu concurso, da, sei lá, ESA, especialista, sargento especialista, colégio naval, seja onde for, e esses dois triângulos são muitíssimo importantes, para que você saiba resolver esse tipo de questão, valeu? Tira aí o print do quadro, eu tenho certeza que você vai, vai dar uma olhada depois dessa questão, vai tentar refazer sozinho, para conferir o gabarito, eu tenho certeza que você vai arrebentar. Muito obrigado pela sua, pela sua audiência qualificada, e até o próximo vídeo, um forte abraço, até mais. E aí 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 Obrigado.